MÚSICA Pelo amor de Deus, Filipão! Me faz isso! Seu Tiririca! Seu Tiririca! Ei, Filipão! Diga, nobre vizinha! Digo, vizinha! Me diga alguma coisa? Está tudo bem aí dentro da sua casa? Está tranquilo, eu estava só me divertindo com o meu sobrinho, né? O meu primo, Filipão! Ah, seu primo Filipão! É porque eu estava aqui de fora e ouviu o senhor dizer... Não pendura no lustre! E tal, coisa, coisa e tal! Aí eu fiquei um pouco preocupada, não é? Sabe como é que é, né? É muito danado, né? Fica, vai para lá! Vem para cá! Puxa um negócio ali! É muito bagunceiro! Apesar que a criança tem até um certo tempo para ser bagunceira, né? Depois para, não é? Só que... Não é criança, né? Meu primo Filipão não é criança! Ah, pensei que foi! Quer conhecer meu primo Filipão? Ah, quero, claro! Eu quero sim, graças! Como é que pode um adulto ficar pinturado no luxo? Isso é coisa demais! Aqui, meu primo Filipão! Ai, meu primo, o que que é isso? Filipão, aqui é a minha oficina Florentina! Prazer! É seu primo? É meu primo Filipão! Ai, meu que prazer! Meu primo, agora eu não sei se eu sou descendente dele ou ele é descendente meu! É... É... Como é que é? Ah, quer dizer que não precisa mandar? Não, eu... Eu ia escrever, mas como a ponta do lápis quebrou, foi até bom estar me falando esse negócio, que é bom que eu não... Não, computador eu tenho Tenho, mas está sem pilha Vamos fazer o seguinte Me diz uma coisa Quanto é que custa para mandar uma carta Faz pretenção Para mandar uma carta pelo correio Quanto? Quinze centavos? Uma carta? Sessenta centavos? Quinze? Me diz uma coisa E para mandar o baralho todinho Suponho que o senhor esteja Dando um telefonema muito importante É, eu estava Inclusive eu estava ligando A senhora supôs bem Supôs bem Supus inclusive que o senhor estava procurando um emprego Supôs mal E também fiquei pensando Assim só ter a esperança De conseguir arranjar um dinheiro Através de um trabalho Outra vez assim De ganhar um prêmio Não é que sustentasse assim Toda a sua existência É, supôs muito bem Muito bem mesmo Mas como é que pode? Como é que o senhor vai conseguir isso? Eu estava nesse exato momento Você viu no telefone Alô, alô Quando a pessoa fala alô É no telefone ou no microfone Então eu estava ligando Eu estava conversando com a Rádio Brasil Rádio Brasil Eu estou participando do Disque Ganho Disque Ganho Ganha prêmios Ganha um bocado de coisa Mas que inocência Que inocência E o senhor acredita Que esse tipo de coisa vai funcionar? Claro que acredito Inclusive muitas pessoas Participaram e ganharam Por isso que eu Eu sou um dessas Como se fosse Como se fosse Uma pessoa dessas pessoas Quem sabe eu ganho Aí todo mundo vai ficar com inveja de mim O pessoal da vida Com inveja Ah, você é um abestado meu Olha, você chega a ser ridículo Você é um estrupício de gente Sou Com licença, senhor Estrupício de gente É, é, é Seu viadão Por favor, querido Eu gostaria de pedir Um grande, pequeno Enorme favor do senhor Peça, Tineria Estou lhe exigindo Não exigindo, desculpa Estou lhe pedindo Para que você fique Tomando conta desse telefone Por favor Do meu lelão todinho Fica montando bar daqui? Ah, só pela parte da tarde Por isso que o senhor sabe Eu estou O senhor não sabe Eu vou falar Já já, senhor É, é Por isso que eu estou esperando O telefonema do Disque Disque ganhe Aquele programa de rádio É, do Rádio Brasil E o senhor poderia ficar Aí Enquanto Aqui? É Faz isso Não é por tu Por mim Tá? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se é abusar Vadão Vadão O que foi? Algum problema Vadão? Problema não Doce Bela Mas é uma coisa Preocupante Gente, olha Eu tenho uma péssima notícia Para lhe dar Ai não Pelo amor de Deus O Tiririca Tem um irmão gêmeo Não, não Florentina Não é nada disso não É que o Tiririca Resolveu participar Daquele programa de rádio Disque ganhe E a produção do programa Costuma ligar à tarde Para as pessoas Quando elas são contempladas De maneira que o telefone Segundo ele Vai ter que ficar desocupado A tarde inteira Eu já sei Olha, eu já sei disso tudo Já, Vadão Inclusive nenhum de nós Pode usar o telefone Tudo por conta Desse prêmio Do Tiririca Eu posso saber Por que que ninguém Pode usar o telefone Hoje à tarde Aqui na vila Ah, simplesmente Seu Omar Porque o doutor Tiririca Em vez de arranjar O emprego Está esperando Uma bola de ouro Cair na cabeça dele É isso É o seguinte Seu Omar O Tiririca Está participando Desse programa Diz que ganhe E a produção do programa Costuma ligar Para a casa das pessoas Na parte da tarde E não é o caso A gente Vamos ter que ficar Esperando o telefone Ligar Se ele vier A ser contemplado Bem, eu acho isso Cúmulo, né? Por isso que eu não consigo Ficar Esse cara é tão ignorante Eu não consigo Ficar perto dele Ah, por que, Benzinho? É para não respingar A burrice dele Em cima de mim Olha, pessoal Olha, gente Uma novidade para vocês Que diabo? Que diabo é isso Que vocês só sabem Uma dentadura com macha É, uma dentadura com macha Não, não Aqui ninguém está querendo Dentadura com macha, não Olha só a grande novidade do dia Não, não, não Ninguém quer dentadura com macha O seguinte Eu tive uma ideia aqui Eu dou 10 reais para vocês 10 reais Para vocês darem um telefonema Hoje à tarde aqui para a vila 10 reais por um telefonema? E mais a gente vai ligar para quem? Para o Tiririca Eu vou pegar uma peça nele Agora é o seguinte Vocês vão ligar Dizer que são da Rádio Brasil Que ele acabou de ganhar um prêmio Agora O que é isso? Que lindo Que lindo Que lindo Deixa eu dar só uma ligadinha Para saber se o museu vai abrir hoje Vai Pelo amor de Deus Eu disse não Não Ô cunhado Ô cunhado Oxe, a gente querendo ganhar um pouco de cultura no museu E tu banqueira esse jogo duro com a gente Vem novo Javião, já falei que não Eu estou Estou defendendo as múmias Vocês vão lá no museu Assustar as múmias, a múmias vai sair correndo Já falei que não Ô tio Deixa eu ligar para o dentinho Javião Sobrião, meu querido Eu vou te falar pela última vez Não zanga eu não Pode eu te dar um murro tão grande Já falei que não Não é para pegar nesse telefone Esse telefone Esse é território meu Então liga logo Alô Silêncio Silêncio Eu já atendi Diga Como? Tem certeza? Eu não acredito É eu que estou falando Olha aqui eu Olha, olha eu Olha meu olho meu Olha meu olho eu Olha meu nariz eu Olha a boca eu Olha tudo eu É eu Eu ganhei Tem certeza? Ganhou Tem certeza? Jura Você jura Pela sua mão Pela sua mão Silêncio Jura Ganhei Ah Olha aqui eu Uma bomba d'água Não havia em folha Uma bomba d'água? Claro Peme o Michuluca, seu de rica. Pode ser Michuluca pra você, que você é criança, menino, não sabe o que é que significa. A bomba d'água aqui na vila tá mesmo caindo uns pedaços. Eu liguei a torneira, ela chiou, fez assim, ó. Roque! 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 Isso é uma bomba d'água e o ratinho assustado do Cice mais jovem. Roque! 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 O rato roeu um queixo. Não é nem uma coisa nem outra, é roque, roque, banda de roque. Roque! 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 E pra que que tem essa bomba? Essa bomba é pra... Faça o seguinte, faça uma coisa pra mim, faça uma coisa pro seu tio. Eu vou fazer uma surpresa fantárdica para o pessoal da rua. Uma surpresa fantárdica pra ele. Vá lá no ferro velho e chama o homem, que eu esqueci o nome dele. O Kio! Chama o Kio no ferro velho! O que mais? O que mais? Vocês e vocês, me acompanhem-me. Aham, é que eu gosto. Tô bravo. Tu acha que agiu certo em tirar a bomba sem falar com ninguém? Caviãozinho, se eu soubesse que você estava preocupado com o pessoal, né? É, eu tinha colocado nos jornais ou em televisão. E o safado, tu nunca se preocupou com ninguém? Não, Tiririca, além disso, eu achava melhor eu ter que esperar a bomba nova chegar pra você tirar isso daí. E aí, cadê a surpresa? Esperar a bomba nova chegar e a surpresa? Acabou a surpresa? Não me ri, tivesse vocês... Não, não me ri. Tudo bem. Tu vai vender a bomba. Tu vai fazer o que com dinheiro? Aí é a segunda parte do plano da surpresa. Qual é a segunda parte? Com o dinheiro da bomba que eu vou vender, eu vou comprar tinta para pintar o quê? A vila toda. Que legal! Quer dizer que o senhor vai pintar a vila sozinho? Ah, que isso. Vocês acham que eu ia esquecer dos meus amigos? Não. Quem vai pintar a vila realmente são vocês. Mãe! Vocês vão pintar a vila. Eu vou entrar com o capital e vocês vão trabalhar. Tá bom! Falou de trabalho. Calma. Toninha. Trabalho não existe. Trabalho não existe. É só fruto da nossa imaginação. Trabalho não existe. Trabalho não existe. Trabalho não existe. Ai, essa que rica! O Cosme Conquinho! O homem que rica! Esse é o homem que rica! Eu trouxe ele lá do velho, velho! Rita! Rita! É o homem! Eu trouxe o homem! Eu soube que você tem um ferro velho aí pra vender, é isso? Aí já é você querer desprezar e desvalorizar as coisas. Isso aqui é uma obra-prima. Isso aqui está novinho em folha. Isso aí é fantástico. Olha, tranquilo aí. Isso aí é mais velho que sua avó virgulena, cara. Tome! Tome! É isso, rapaz. Lamento, Tirurico. Isso aí não vale nada, cara. Isso aí não vale o quê, rapaz? Isso aqui é pra... Olha, eu digo mais. Eu digo mais. É quinhentos reais e pronto. Isso. Quinhentos reais. Dois cinquenta. Como é que é? Cinquenta. Como é que o cara fala dois cinquenta? Cinquenta! Você fala... Olha, tu viu, Cosme? Dois cinquenta. Cinquenta? É, cinquenta. Tá fechado. Tá fechado. Dá o dinheiro. Tá fechado. Mais tarde eu venho aqui buscar essa bomba. Tá fechado. Talvez ela sirva pra algum antiquário aí. Tá fechado. Viu? Viu? Tem que ser duro. Olha, com essas pessoas, tem que ser duro. Duro! Viu? Duro! 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 Com licença. Com licença. Com licença. Eu quero saber por que esta nossa bomba d'água está parada aqui no meio da rua. É. A gente tirou ela do lugar, mamãe. Foi, eu te li. Exatamente. Mas isso a gente tá vendo, Jack. Se ela tá fora do lugar, todo mundo tá vendo. Eu posso saber por que fizeram uma coisa estúpida dessa, imbecil, idiota, importuna, irresponsável e beócia. Que coisa linda. É. Você vê um mago rei desse. Ninguém danada por um seco rei desse. Fala bonito. Vem tá sério. Olha aqui. Seu monstro. Seu monstro. Faça o favor de colocar esta bomba no lugar imediatamente. Você ouviu, seu monstro? Eu não. O que que é isso? O que é, seu Romário? Que seu Romário é monstro? O monstro é você, seu Tiririca. Seu Romário. O monstro é eu. Não se mete na monstro. Eu não tô me metendo, meu filho. Se não briga eu com ela aqui, o monstro sou eu e daí. Ah. Eu posso explicar. Você vai julicar com isso, entendeu, seu Tiririca? Ah. Coloca ela no lugar dela, como a dona Florentina falou, imediatamente. É. É difícil, é difícil. Tirar é fácil. Eu vou botar aqui é difícil. Por que que é difícil? Por que que é difícil? É difícil. Por que que é difícil? Por que que é difícil? Tá rindo de que, rapaz? É difícil, sabe por que eu tô rindo? Por que eu vendi. Por que? Porque eu vendi a bomba. Por que? Você vendeu aquela... Você vendeu a bomba na vida, você idiota. Eu vou explicar. Eu vou explicar. O problema é o seguinte. O cara vendeu a bomba. Mas eu tenho razão de ter vendido. Eu ganhei a bomba novinha. Ele falou. Tá aqui um testemunho. Ganhou? Ganhou? Ganhou. 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 Vai dêar uma bomba nova... Aqui para a Vilha, mamãe. Viu aí? Viu aí? Viu aí? Esse meu guia da gota serena. A Vilha vai ter uma bomba nova, linha e folha. Tipo mesmo? Tirica, mas nós precisamos lhe contar uma coisa. Você precisa saber de toda a verdade. A verdade é que você não vai participar de programa nenhuma. É. Tirica... Foi um trote, sabe? Nós queríamos... Queríamos apenas fazer uma brincadeira com você. É. A gente queria só pregar uma peça no senhor pra ver se o senhor põe juízo nesta cabeça e pensa em trabalhar. É, mas eu recebi o teferonema da rádio falando que você ganhou. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Nós pedimos ao Mu e ao Tretta que dissessem que eram do tal programa de prêmios, telefonassem pra você, foi isso? Ah, você nos desculpa, minha tiririca. Minha culpa foi nossa, minha culpa foi nossa. Eu vou ter que comprar a bomba de volta, né? É, claro. Por quanto você vendeu essa bomba, Dino? Ficou triste, não, tio. 50 reais. E pra quem que você vendeu essa bomba? Eu vim de pouquinho. Oquinho? Oquinho do ferro velho? Eita! Olha eu aqui. Vem pegar a minha bomba d'água. Ei, por aí, por aí, não pega não. Eu sou eu, seu Quinho. Alguma decisão precipitar. Houve um engano. Houve um equívoco, seu Quinho. Nem nós, nem o seu Tiririca queremos vender essa bomba. Isso, é por isso que o seu Tiririca, por favor, devolve o dinheiro ao seu Quinho. Quanto o senhor quer pela bomba? Nós queremos comprar a bomba de volta. Devolveu o dinheiro, não dá mais não. Por que que não dá? Por que que não dá? Claro, você vendeu a bomba, devolveu o dinheiro pra ele. Tá, mas eu comprei tinta pra vocês pintáveis. Por que, seu Chão? Você gastou o dinheiro pra vender a bomba. Mas é uma vez. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Iluminai, iluminai esta cabeça, deixei infeliz. Para que não faça mais coisas tão absurdas como essa. Agora vamos ter que assumir isso aí. Vamos ver, cada um aqui dá 10 reais. Eu vou dar 20 porque a ideia foi minha. Vamos lá, vamos lá. Não, eu não tinha chorado. Toma aqui, seu amor. Toma aqui, seu amor. Toma aqui, seu Quinho. E quem disse que eu vendo minha bomba d'água por essa bicharia aí? 50 reais uma obra. Não, não, isso aí vale pelo menos uns 500. Seu Quinho, por gentileza, 500 reais é muito caro. É o valor de uma bomba nova, é? Só que esses são vocês que estão querendo comprar. Eu não quero vender ela. Ah, tá certo, é, tá certo. Mas não tem sentido a gente comprar a nossa própria bomba. Um preço absurdo. É uma derrida, uma derrida. Nossa, é uma ova. Minha bomba. E já que vocês não querem comprar, eu vou levá-la embora. Deixa a bomba, deixa a bomba. Não, 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 não. Não, não, não. Nós somos pessoas de brindada, vamos tentar entrar no acordo. Seu Quinho, por gentileza, que tal o senhor deixar pelo preso a nossa bomba por apenas 200 reais? É um bom preso, é um bom preso. É um preço anuado. É razoável. Pra ninguém ficar triste com essa história, a bomba é de vocês por 300, tá bom? Não, 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 não. Nem mais uma palavra. Pode passar na grana, 300 prato e a bomba volta pra você. Gente, 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 vamos analisar, vamos analisar, vamos analisar. Vocês não vão comprar uma bomba dessa, novinha, dessa, vocês já conhecem a bomba por menos de 300. Paga esse dinheiro e volta, rapaz. Eu vou morrer dela. Eu vou morrer dela. Aí, gente, boa. Valeu mesmo, hein? Foi ótimo fazer negócio com vocês, hein? Da próxima vez que vocês quiserem vender e comprar a mesma velharia de volta, é só me chamá-la no Ferro Velho, falou? Sai daí, sai daí. Tu tá levando dinheiro nisso, aqui. Quer ver como eles ainda vão botar a culpa em mim? Ah, se não fosse por sua culpa, sua peste nordestina, nada disso estava acontecendo. A vila tá toda sem água, não tem água nem pra lavar roupa e não tem nem pra tomar banho. A sua falta de seriedade ainda vai causar uma comoção aqui nessa vila. É verdade. Não desculpa, senhor Batalha. Não desculpa. O que é que houve, gente? Desculpa por quê? Foi lá aquele telefonema que você pediu, não deu pra fazer? Não deu. Porque não deu tempo mesmo. Como é que foi isso? Aquele trote, aquele trote que o senhor pediu. Ah, sei. O tiririca não deu pra fazer. Vocês não ligaram pro tiririca? Não. Nós não ligamos com o outro do nosso cliente. A gente tava muito... Ué, se não foi vocês que ligaram, quem ligou? Gente, seu tiririca ganhou no concurso. Será que ganhou? Quem 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 ganhou? Ah, parabéns, seu tiririca, parabéns. Muito bom. Agora sim nós teremos uma bomba d'água novinha para a nossa vila. Há 45 anos, tudo o que acontece de mais importante vira manchete. Revista Manchete Edição Especial 45 anos, já nas bancas. A seguir, Yu Yu Hakusho. Logo depois, a emoção entra em campo com Super Campeões. Ué, por favor, a extensive campanなんか. Moingres này, coming à ser eu, erezzi nele e joace no piramide para norte o quão do nossoца. E aí, vai foaminha do nosso fim. 60 ans, orgãs no mayo nosso workforce. Men no time, às vezes fala do nossoício. Mas atras o vídeoISTAS, páginas lutas para between E aqui, lleva por conta do nosso comércio. iteto Urso, em um desempenho todo pudro, aqui, era esperante virtualmente para a nossa equipe. Tchau.